Na movimentação, a novinha tem o dom Lance essa praça, faixa rosa, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Lance essa praça, faixa preta, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Na movimentação, a novinha tem o dom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha Faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria Olha pra mim, joga o cabelo, quebra sem ter medo Tô interessado em saber o gosto do seu beijo Na movimentação, a novinha tem o dom Lance essa praça, faixa rosa, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Lance essa praça, faixa preta, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Na movimentação, a novinha tem o dom Faz a jogadinha, mordendo a boquinha 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 Cria